Vai começar meninos versus meninas na interclasse. Vamos lá? Pai, essas meninas dias são corajosas, né? Daqui eu já tiro meu respeito por elas, então bora esmagar. Não é porque vocês são homens que vão ganhar não, tá? Nós é campeã na interclasse feminina aqui da escola. E nós da interclasse masculina, que é mil vezes pior. Ah, é isso? A gente só descobre no jogo, meu amor. Bora. Esse, os caras, eu vou chutar direto no gol pra ver se a goleira dela é boa mesmo. Bora ver. Só nos toques, só nos toques, só nos toques, só nos toques, só nos toques. Respeite. Boa, Alana. É isso aí, mulher. Que defesa linda. Bora tocar a bola. Quase, cara, quase. Deu pra perceber que a goleira dela sabe defender, pô. Então eu vou chutar mais forte. Amiga, passa, amiga, passa. Boa, amiga, boa, amiga, boa, amiga, boa. Boa, Jorana, boa. Tá a bolinha do dia, acho. Quase que eu não pego seus caras. Vou marcar essas meninas. Tu é doce, eu me tô fazendo uma jogada massa, hein? Eu, hein? Vou marcar. É mesmo, hein, Thiago? Cadê a defesa, pô? Pra deixar a menina fazer gol. Asilado. Relaxa, pô. Tem que ter tranquilidade, ó. É isso aí, pai. De cabeça, de cabeça, de cabeça. É isso aí, pai. De cabeça, de cabeça, de cabeça. Deixa comigo. Infilis. Nossa, cara, foi gol. Gol. Nas minazinhas. Que é isso, Alanto. Leva um gol de cabeça, esse menino. Desculpa, amiga, foi vacilo meu. Da próxima vez vai passar mais nenhuma, tá? Fica despreocupada. 1 a 0 pros meninos. Vamos lá. Vou passar, hein? Que bom, amiga. Olha o gol, olha o gol. Epa, não vão me empatar, pô. Sabe o que fazer? Quebra. Penalidade. O próximo é expulsão, viu? Palhaço. Chega de pegar na menina, meu parceiro. Tá ficando... Foi sem querer, rapaz. Faz de doido, rapaz. Tá jogando com menina, é um cavalo, não. O próximo evento chega mais forte. Não sei se eu vou fazer isso mais não, cara. O cara dá aqui, bancada com arma e bate aqui. Mulher, tu tá bem. Esses meninos são terríveis. Tu tava na área fazer o gol. O diabo te derrubaram. Tu tem condições de jogar ainda. Sim, mulher, relaxa. Eu atuei um pouquinho também. Eu vou bater, tá? A bicha ainda vai jogar, pô. Era pra ter chegado mais forte nas pernas dela, ao ponto de ela não poder jogar mais. Autorizada. Pode bater esse pênalti, viu? Respeita as meninas, tá? Foi bem no cantinho, pô. Como é que essa menina fez esse gol? Tu é doido, ainda fui nela. Gol! Me respeita! A gente tá perdido mesmo, viu? O nosso goleiro não pegar um pênalti de uma menina, rapaz. Gol das meninas. Um a um. Ó, beleza, rapaz. Beleza. 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 Vai buscar atir o pé, asilada. Tende a chutar o cara burro. O cara furou a bola do gol. Calma, pô. Não adianta em nada xingar. Bora jogar na tranquilidade que dá certo. Passa no estoque. Tranquilidade, é? Mulher ou menina? Eu tô jogando na agressividade. Eu tô com medo de me machucar. Parece um bando de cavalo. Esses diabos são retardados. Não tem noção, não. Não, não. Vai machucar nós. Você não era ferona, agora eu tô com medinha. É problema eu vou ficar com medo mesmo. Ai, meu Deus. Bicho tá ficando é doido. Que ódio de até ser menino e fizeram gol do meio de campo. Já era pra nós. Tenha paciência que vai dar certo. Já era não. A gente vai ganhar, tá? Esses meninos estão jogando igual o jumento. Com agressividade. Dois a um pros meninos. Vai dar certo, amigas. Vai dar certo, tá? Bora tocar. Ai, amiga, eu faço uma bola, amiga. Eu faço uma bola, amiga. Não, não, não. Me dá essa bosta aqui, menina da merda. Me dá. Não, mulher. Tu não perdeu a bola no meio de campo esses meninos, não, né? Meu Deus do céu. Vai ser três a um. Vixe, a bola foi de arrasto pra cima. Bola nova. Boa, boa, pai. Boa, 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 boa. Eu vou descontar o que ele fez comigo. Ei, minazinha. Já é isso aí, minha parceira. Falta aqui. É direta. Vai, pai, vai. Gol de falta. Dá pra fazer esse gol de falta brincando nela. Dá pra fazer. Desculpa, amigas. É bem capaz de a gente tomar o terceiro gol nessa falta. Tá muito de perto. Nossa, cara. E logo o Matheus que vai chutar. Que ódio. Tenha fé, mulher. Tenha fé. É só pular, pai. É só pular. Que ódio. Passa não. Passa não. Passa não. Hum, toma. Ainda deu rebote, a burro. Hum. Boa, Alana. Duas defesaças seguidas, mulher. Tu se garante demais. Bicho, eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Tu não fazer um gol de falta nessa menina. Vem aí, porque é moleca. É assim que se faz gol. Pega. Goleirinha Zé Ruel. Vai buscar agora. Alaninha. Que Alaninha aqui, ó. Meu Deus, 4x1. Minha esperança foi embora de ganhar desses meninos. Cada contra-ataque é um gol. Tá difícil demais. Que droga. 4x1 para os meninos. Agora substituição para as meninas. Amiga, pode entrar, tá? Amassa esses meninos. Vira esse jogo. Faz de tudo para a gente ganhar, tá? Pode deixar, tá, amiga? Pode deixar. Que eu vou virar esse jogo. Lembrando que faltam apenas 6 minutinhos para estar acabando o primeiro tempo, hein? Boa, amiga. Boa, amiga. Boa, amiga. Boa, amiga. Boa, amiga. Agora passa. Isso, passa. Quem quer fazer é gol aqui. É, mocréia. Como é que é? Repete o formato. Repete. Quem quer fazer é gol aqui. É, mocréia. Priminha. Pode bagaçar ele. Priminha. Pode bagaçar ele. Hum, esse petisco aí. É, cabeça. É, cabeça. Não vai, não. Tu não tá nem no jogo, não tá? Meu Deus. Nosso goleiro saiu da quadra. Foi parar lá no pé, doido. Meu Deus. Eu vou estar em cima do pé. É, pô. Te desce daí, cara. O cabeça te deu um chute. Foi parar em cima da árvore. Meu Deus do céu. Eu vou pegar um pau, pô. Pode tirar ele. Nunca mais chama minha prima de mocréia. Palhaço. Meu Deus do céu. Já era pro goleiro. Tá em cima do pé. Não vai descer tão cedo. Pois merecei meu chutinho. Quando receber o chute do meu primo cabeça, não aguentou, não foi? Pega. Seus caras, eu acho que eu vou de F. Eu tô com sede. Eu tô morrendo cedo. Não, pô. Tem água aqui. Pega. Meu Deus do céu. Como é que tu vai sair daí de cima agora, hein? Pega a água, pô. Pouca, pô. Vamos. Vou morrer em paz. Hoje tu vai cair do pé. Meu Deus. Agora ele foi de F mesmo. Bora começar o segundo tempo. Tá 3x1 para os meninos. As meninas estão com 1. Meninas, segundo tempo. Bora virar esse jogo. O Fihand está com 1, ele está com 3. Infelizmente, né? Mas dá pra virar. Segundo tempo. Bora. Calma aí. Calma aí. Gostei de ver, hein? Passe bonito, passe bonito. Peguei esse petisco. Bem que era pra ser o gol. A gente vai bagaçar você, bandeira. Vem quebrar a gente. Vem que agora a gente está fora. A gente vai no pisão também, viu? Pensei que a gente dá moleza pra menino. Toca de novo. Toca de novo. Isso, pai. Perdeu o Zé Mané. Perdeu o Zé Mané. A gente vai roubar a bola. Pode quebrar as pernas de novo. Tem pena não. Pode quebrar as pernas. Esses caras ficam de boa. Pode deixar que eu quebra as pernas dela. Pode deixar. Vem, Lourinha. Vem, Lourinha. Ah, é? Poxa. Toma, bichinho. Poxa, lençol. Vai. Que ódio, cara. Deus do céu. A gente vê que o time é ruim quando a menina dá um lençol nele e faz um golaço, pô. De fora da área, meu amigo. Tão perdido mesmo com esse time aqui, viu? Na moral. Como é que essa menina fez esse lençol, pô? Nem eu que jogo bola há sete anos não consigo fazer um lençol desse e finalizar desse jeito. Meu amigo, essas meninas tão diabo, pô. Vou começar a quebrar as pernas dela. Vocês sabem que falta só mais um pra empatar, né? E a gente vai atrás. 3 a 2 para os meninos. Já, já vai acabar o jogo, hein? 3 a 2 para os meninos. Já, já vai acabar o jogo, hein? E aí, seus caras. Eu posso segurar aqui, um bora. As meninas vão empatar, pô. Essa menina tão boa demais. Segurar a minha bola, só tu é besta. Aí a gente vai fazer mais cinco nelas. Pô, dá tempo. Negócio de segurar. A gente é mocinha agora, né? Pô, tá bom, pô. Tô te falando. Se a gente perder pra essas meninas, aí você vergonha. Pô, a gente vai ser zoado pela escola inteira. Relaxa, relaxa. Boa, pá. Boa, 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 boa. Vai, filho. Jogadinha ensaiada, pô. Jogadinha ensaiada. Eu vou tocar. Toca o prêmio de novo na pequena área, ó. Cabeceio, vai. Eu vou me cabecear ou tocar pra tu de novo? Aproveita que ela tava em direção à tua cabeça, pô. Dá um cabeceio e faz um golaço. Ah, Lana, presta atenção, mulher. Eu não vou fazer o último gol. Nossa, agora já estamos no ponto de ganhar já. 4x2. Tá no final do jogo. Não tem mais como ganhar. Acabou. 4x2 para os meninos. Agora vão enfrentar o primeiro ano. Foi boa, foi boa, seus caras. Ganhamos, ganhamos. É isso aí, filho. Vitória. Cabeça pra frente. Acabou, mulher. Mas foi bom. Foi muito bom, cara. A gente jogou muito, cara. É, a gente jogou muito. A gente enfrentou esses meninos que jogam igual o cavalo. A gente deu o nosso máximo, mas fazer o quê? Não era pra ser. Valeu, suas meninas. Jogaram muito bem, viu? Botei muita fé. Tu é doido. Quais vocês ganham? Parabéns, alunos do primeiro A, por ter vencido as meninas. Agora vocês vão enfrentar o primeiro B. Pode entrar, meninos. Tá molesta, fi. A camisa dos caras são do Real Madrid, pois só tem cara grande do primeiro B. Tem vergonha não, primeiro A, de ganhar de apenas quatro ador das meninas? Vamos levar uma surra nossa, viu? Nós só descobre no jogo, meu parceiro. Professor, quando é que a gente joga com o primeiro B? Agora à tarde. Muito bem. Vamos lá.